Cresce o número de vítimas de golpes telefônicos no Pará. Algumas dicas para pegar a estrada com tranquilidade neste fim de ano. Farmácias de Altamira, no Pará, devem contratar farmacêuticos. Conheça a paróquia do Menino Deus, em Marituba. As dicas para o final de semana na Agenda Cultural e o bate-papo musical com a cantora Joelma Cláudia. Agora, no Nazaré Notícias. Nos últimos meses tem aumentado o número de vítimas de crimes cometidos por telefone. O golpe da promoção premiada é feito com mensagens enviadas para celulares. Veja na reportagem de Valdo Souza e Alexandre Lobato. A Divisão de Repreensão ao Crime Organizado de Belém recebe por semana várias denúncias de pessoas vítimas de golpe da promoção premiada, praticado por criminosos de penitenciárias de outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. O estelionato praticado por telefone celular, que consiste em criminosos de dentro da cadeia ligarem invariavelmente para telefones celulares de todo o Brasil, dizendo que a pessoa foi beneficiada, ganhou um prêmio de um milhão, ganhou um veículo novo, ou então aquele falso sequestro, ele está disseminado no Brasil todo e parte principalmente das cadeias do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Ceará. A primeira dica, telefone de fora do estado, com prefixo 011, 021 ou 085, que você não conhece e que vem indicando que você ganhou alguma coisa, desconfie que é golpe. A pessoa recebe um torpedo informando que ganhou um prêmio ou que um atendente de telefonia oferece uma promoção e pede seus dados pessoais. Esses são apenas dois exemplos de golpes aplicados por celular. Por isso, nesse período de festas de fim de ano, a população deve ficar atenta. Toda época festiva em que há uma maior circulação de dinheiro no mercado, como agora, a tendência é que o crime aumente. A criminalidade, ela vai aonde está circulando riqueza. A ousadia dos bandidos vai mais longe. Eles ligam para as pessoas dizendo que sequestrou algum parente e depois pede depósito de valores para libertar tal vítima. Tudo não passa de mais um crime. O delegado alerta. A melhor prevenção desse crime é o esclarecimento, é você ter a consciência de que ninguém lhe dá nada de graça, e que a facilidade, quando é muito grande, desconfie. É o ditado da vovozinha. Quando a esmola é muito, desconfie do santo. Alguns cuidados devem ser tomados. Não receba ligações a cobrar de desconhecidos. Desconfie de ligações ou mensagens sobre sorteios e prêmios. Na dúvida, ligue para a sua operadora. Não passe informações confidenciais de familiares, nem dê números de seus documentos, endereços ou de telefones. Oriente sua família para saber detectar golpes também. Os paraenses economicamente ativos ficaram menos endividados no mês de novembro deste ano. De acordo com uma pesquisa da Federação do Comércio do Pará, o percentual de clientes com algum tipo de dívida reduziu 6% em relação a 2010. O consumidor paraense tem ampliado a utilização de modalidades de compras como cartão de crédito, crediário e cheques predatados. A maioria das dívidas feitas no Pará é no cartão de crédito seguido de crédito pessoal e carnês. E o Pará bateu recorde histórico na geração de empregos. O balanço efetuado pelo Diese mostra que em novembro foram feitas em todo o Estado mais de 28 mil admissões. Entre admissões e desligamentos, o Estado finalizou novembro com um saldo positivo de 4.226 postos de trabalho no setor formal da economia, com um crescimento de 0,62% no número de postos de trabalho em relação ao mês de outubro deste ano. No período analisado, os setores que apresentaram os melhores desempenhos na geração de empregos formais foram comércio com crescimento de 1,2%, serviços de indústria e utilidade pública com crescimento de 2,61%, construção civil com crescimento de 1,13% e o setor serviço com crescimento de 0,62%. Ainda no mês de novembro, alguns setores econômicos apresentaram queda na geração de empregos formais. São eles, extrativismo mineral com queda de 0,33%, agropecuária com queda de 0,31% e a indústria de transformação com queda de 0,25%. A pesquisa realizada pelo Diese no Pará mostra que de janeiro a novembro já foram feitas em todo o Estado 340.853 admissões contra 283.891 desligamentos, gerando um saldo positivo de 56.962 postos de trabalho no setor formal da economia, com um crescimento de 8,89%. Quem vai viajar de avião deve ficar atento. Cinco aeroportos brasileiros enfrentam problemas com a paralisação dos aeroviários. De acordo com o sindicato da categoria, os aeroportos de Fortaleza, Salvador, Brasília, Confins, em Belo Horizonte e Galeão, no Rio de Janeiro, estão com os trabalhos afetados pela greve. A adesão à paralisação não é total entre os funcionários. Alguns dos movimentos são realizados independente do sindicato. E para quem vai viajar de carro, pegar a estrada sem os devidos cuidados com o veículo, pode transformar as férias em transtorno. Veja agora algumas dicas do que fazer para ter uma viagem tranquila. Todos os anos, a cena é a mesma nesta época de férias e véspera de Ano Novo. Estradas que dão acesso ao litoral paraense e ao interior do estado, lotadas de veículos. Mas para que a diversão não acabe antes mesmo de começar, alguns cuidados devem ser tomados quando o assunto é segurança ao dirigir. Existem itens e reparos indispensáveis na hora da revisão do veículo. Antes de pegar a estrada, a atenção especial dos condutores deve ser nos sistemas de freio e de pneus dos veículos. Por quê? Porque esses dois itens são itens principais de segurança previstos no Código de Trânsito. Também deve ser checado a questão dos níveis de água, a condição de óleo do motor, o sistema de iluminação. Então, essa checagem desses itens é primordial para quem vai pegar a estrada nesse final de ano. Para os especialistas em mecânica automotiva, antes de pegar a estrada, é importante checar a validade do extintor de incêndio e a revisão de freios. É feita a expressão de disco, partilha de freio, fluido de freio, verificação do nível de fluido de freio, sistema de freio, se existe algum de vazamento. Para evitar a perda de freio, que é um item muito importante, o principal item de segurança do seu veículo, que precisa ser analisado e revisado em um período de três a seis meses. A aproximação do final de ano reflete diretamente nas lojas de revisão de carros. Nesta que, por exemplo, o aumento nas semanas que antecedem a chegada do ano novo foi de cerca de 25%. E boa parte dos condutores mostra-se consciente sobre os cuidados necessários para garantir uma boa viagem. Os motoristas geralmente deixam de checar, muitas vezes, a questão do estado desses componentes que a gente falou ainda há pouco. Principalmente, a gente vê muito na estrada, prego de falta de água ou fluido no sistema de refrigeração do motor. E a questão da situação, o estado dos pneus. Muitos acidentes ainda são provocados por conta dessa falta de atenção. Há atenção redobrada também em alguns detalhes que passam despercebidos pelos condutores. Todo cliente chega na empresa sempre com foco, às vezes, em algum item. Mas, ao momento que ele deixa o seu carro conosco, na presença dele, nós fazemos uma análise geral de vários itens. Da suspensão, do motor, do veículo. Todos esses itens de segurança a gente checa nessa época do ano. Afinal de contas, a gente já sabe a finalidade para que ele vai usar o veículo. Então, nós fazemos uma checagem geral, recomendamos a manutenção e aí ele decide se vai fazer ou não. Sempre recomendamos os itens a fazer dentro das normas de segurança dos veículos. Para facilitar a revisão, o checklist da manutenção é dividido em partes como equipamentos obrigatórios, suspensão, direção, sinalizações, motor, freios, pneus, entre outros. Só assim, o condutor poderá garantir o bom funcionamento do veículo e, principalmente, aproveitar os momentos de lazer com a família. O Ministério da Educação divulgou as notas mínimas e máximas tiradas pelos alunos nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio, realizadas em outubro. Quem quiser consultar as notas deve entrar no site enem.inep.gov.br. E a Justiça Federal, em Brasília, decidiu que o consórcio responsável pela aplicação do Enem, em 2009, deverá ressarcir os cofres públicos em R$ 73 milhões por prejuízos causados pelo vazamento da prova. A ação contra o Consórcio Nacional de Avaliação e Seleção foi ajuizada pela Advocacia Geral da União. O Ministério Público Federal recomendou à Anvisa a interdição de farmácias de Altamira que não têm a presença de farmacêuticos. Segundo a Vigilância Sanitária, todos os estabelecimentos contratam seus farmacêuticos. Mas o MPF não foi avisado formalmente da medida. A lei é clara. O farmacêutico precisa ficar, no mínimo, duas horas nos estabelecimentos que não vendem medicamentos controlados e quatro nos que vendem. O Rômulo segue a exigência e consegue trabalhar em três farmácias. Então, o farmacêutico, para a venda de medicamentos controlados, o farmacêutico é primordial. Na verdade, é obrigatório a presença do farmacêutico nas drogarias que vendem medicamentos controlados. Essa lei, como a gente falou, ela existe desde 1973. Só que, com esse termo de conduta que foi assinado aqui em Altamira, ela passa a ser cumprida e fiscalizada por esses órgãos, que é o Ministério Público e a Vigilância Sanitária. O farmacêutico é aquele que recebe, lê e interpreta a receita enviada pelo médico. É função deste profissional orientar o consumidor quanto à forma correta de tomar o remédio, o horário certo e tirar outras dúvidas sobre o medicamento que está sendo comprado. Um profissional indispensável nas drogarias, dizem os próprios clientes, que confiam e dependem do farmacêutico. Com certeza, eu acho que esse profissional de fundamental importância na farmácia, porque a gente é cliente e a gente não tem muito conhecimento sobre os medicamentos. Aí, quando surge uma dúvida em qual levar, um genérico ou normal, é esse profissional que tira nossas dúvidas. Então, eu acho de fundamental importância. Que é indispensável, a gente já sabe. Mas você sabe que é obrigatória a presença de um farmacêutico nas drogarias? Não? Essa é uma das preocupações do Ministério Público Federal, que recentemente recomendou à Anvisa a interdição de farmácias de Altamira que não tinham farmacêutico. Nós recebemos um relatório do Conselho Regional de Farmácias de 2010, do mês de maio de 2010, que identificava 22 farmácias que estariam irregulares, sem farmacêuticos, contrariando o que determina a legislação pertinente à matéria. O procurador é categórico. A interdição desses estabelecimentos deve ser feita para garantir a saúde e o bem-estar da população. Compete ao Ministério Público Federal fiscalizar o regular andamento das farmácias na cidade e, para isso, nós utilizamos o poder de requisição para pedir que a Anvisa vá lá e faça essa fiscalização porque eles detêm o conhecimento técnico. A Anvisa deve responder à recomendação do Ministério Público. A Vigilância Sanitária em Altamira, responsável pela fiscalização nas farmácias, informou que foi apanhada de surpresa. Segundo este agente de fiscalização sanitária, hoje existem mais de 30 farmacêuticos trabalhando no município. Nós estamos, periodicamente, passando em todas as drogarias para vermos a presença do farmacêutico mediante a declaração dos horários em que eles estariam presentes nas drogarias. Segundo a Vigilância Sanitária, existem 62 drogarias em Altamira, 60 privadas e duas públicas. Ainda segundo a Vigilância Sanitária, destas, apenas cinco drogarias atualmente não apresentam farmacêuticos. Em junho deste ano, o Conselho Regional de Farmácias assinou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público para fazer cumprir a lei. Boa parte dos donos das farmácias contratou um farmacêutico, já que sem os profissionais é proibido vender medicação controlada. Segundo a Vigilância Sanitária, depois deste acordo, Altamira se adequou à lei. Sobre esses novos dados, o Ministério Público informou que a Anvisa precisa apresentá-los na resposta da recomendação e que o MPF se baseou na fiscalização feita no ano passado. Se de lá para cá o quadro foi revertido, o órgão precisa ser oficialmente avisado. Por isso, nós pedimos a fiscalização nos locais para que eles possam, com relatório técnico, o Ministério Público Federal para que nos digam exatamente o que está acontecendo atualmente nas farmácias da cidade, para que possamos tomar as medidas eventualmente cabíveis em relação ao caso. O Ministério da Saúde repassou 52 milhões de reais para a qualificação das ações de prevenção e controle da dengue. 512 municípios brasileiros serão contemplados. As cidades foram selecionadas a receber recursos adicionais de 20% do valor fixo repassado anualmente para a saúde. Para receber o adicional, os municípios devem apresentar plano de qualificação das ações de prevenção e controle da dengue. 11 autorizações para exploração florestal em áreas de Várzea, de Gurupá, na ilha do Marajó, serão entregues a agricultores familiares pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente. As famílias fazem parte das comunidades Santana e Santa Luzia, que vivem às margens dos rios Moju e Mararu, afluentes do Amazonas. Além de explorar madeira, elas colhem açaí e pescam artesanalmente. As propriedades têm, em média, 150 hectares, com cerca de 90% de floresta preservada. A Agência Nacional de Telecomunicações aprovou o reajuste das tarifas de telefonia fixa de longa distância nacional e da cesta de serviços que inclui assinatura básica e minuto de ligação local. O valor de reajuste máximo ficou em 1,96%. Os novos valores foram corrigidos pelo Índice de Serviços de Telecomunicações e deverão ser divulgados pelas concessionárias 48 horas antes de serem aplicados. A imagem de Jesus, ainda criança, faz parte da vida de milhares de pessoas na região metropolitana de Belém. Há 58 anos, a paróquia do Menino Deus leva a mensagem cristã à cidade de Marituba. Criada em 1953, a paróquia de Menino Deus já foi espaço de devoção para quase todos os católicos do município de Marituba. Mas durante o Episcopado de Dom Vicente Zico, hoje arcebispo emérito de Belém, foi instituída a paróquia do Bom Pastor, antes Comunidade de Menino Deus. Depois, durante o Episcopado de Dom Orani e Tempesta, hoje arcebispo do Rio de Janeiro, mais uma mudança. Outra comunidade de Menino Deus, desta vez Nossa Senhora das Vitórias, também se tornara paróquia. A gente percebe uma transformação muito grande nesses anos que eu passei aqui. Marituba não é mais aquela Marituba do começo. Era uma cidade pacata, tranquila. Aliás, era uma cidade pequena, não é? De repente, houve um inchaço desordenado. Então, a gente convive esses anos todos aqui, não é? E tentamos fazer o trabalho na medida do possível. Contamos com um pessoal que ajuda, né? Graças a Deus, a gente conta com esse povo abnegado, pessoas que se dedicam ao mesmo. Há 20 anos, como paróquio de Menino Deus, Padre Jaime também é estudioso de parapsicologia. Eu vejo que a parapsicologia é, assim, muito ligada com o trabalho pastoral. Aliás, o meu intuito não é, como eu dizia, fazer um trabalho acadêmico e apresentar. Não é isso. Eu gostaria de partilhar os conhecimentos que eu adquiri ao longo da minha caminhada com o povo simples. Porque o povo está numa confusão muito grande, sabe? Então, o povo tem medo, o povo tem superstição. Aquilo me ajudou muito e eu achei que eu devia partilhar isso com as outras pessoas que necessitam. Este ano, engajada na campanha Belém, a Casa do Pão, da Arquidiocese de Belém, a paróquia chegou a arrecadar 300 cestas básicas, que foram distribuídas a famílias de Marituba. Eu me sinto muito feliz. É trabalhoso? É. É complicado? É. Porque a gente encontra todo tipo. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Mas, quando você bate na porta da pessoa para fazer o cadastro, como teve uma senhora que eu bati na porta dela e eu expliquei o que era o projeto, ela olhou para mim e começou a lagrimar e disse se você veio enviada pelo anjo ou por Deus. Então, isso compensa tudo. Além dos trabalhos pastorais de acolhida, dízimo, pastoral da criança, da juventude e catequese, a paróquia tem uma atuação intensa na área social. Uma cartilha educativa com a proposta de diminuir a poluição sonora no município foi lançada. Como fruto, a prefeitura local sancionou como leis municipais algumas regras que regulam o uso de aparelhos de som em locais públicos. A paróquia de Menino Deus conta com nove comunidades e quatro capelas. Há cerca de três anos, a igreja matriz passou por reformas. Para o paroco, a conquista de uma nova estrutura tem uma relação toda especial com o Natal de Jesus. Foi um desafio que eu lancei para o povo. Nós vamos fazer a nossa igreja com nossos recursos. Nós podemos fazer isso. Mas eu falava assim, meio na dúvida, né? Que o poder aquisitivo do povo não é tão grande aqui. Mas eu vejo o dedo de Deus nisso tudo. E o povo foi de uma generosidade extraordinária, né? E está aqui a igreja no prazo recorde, né? Em um ano a gente demoliu e levantou a nova igreja. Outra atividade forte na comunidade é o coral realizado pelas crianças da catequese. A importância maior com essas crianças é tirar elas da ociosidade, né? Caminhá-las a Deus com os cantos, que elas gostam muito de fazer isso. E eu creio que com esse trabalho o mais importante também é trazer a família dessas crianças para a igreja. Porque na nossa celebração de oito e meia do domingo, elas trazem os pais. Eu acho que pra mim é muito importante assim, porque o tempo que eu poderia estar fazendo outras coisas ruins, eu me ocupo aqui. Eu venho de todas as missas, eu gosto de cantar, gosto mais daqui de outros lugares. Me ocupo muito aqui. Eu gosto de fazer um monte de coisa, passo pra dar o coração de Nossa Senhora. Às vezes quando me convido pra ser, eu acho que eu sou. A Deus nas alturas Glória A Deus nas alturas E ressaltamos que neste domingo, dia 25 de dezembro, Maritubra realiza o sírio de Nossa Senhora, aliás, sírio do Menino Deus. Você acompanha agora algumas dicas para o fim de semana na Agenda Cultural. O Museu da UFPA realiza em Belém a exposição Osvaldo Guilde, uma poesia gravada. As obras em exposição são do artista Osvaldo Guilde, filho de Emílio Guilde. A mostra conta com gravuras, objetos e livros ilustrados, especialmente para a exposição. A visitação fica aberta ao público até o dia 19 de fevereiro de 2012 e a entrada é franca. O Cine Olimpia exibe o filme Tio Boni, que pode recordar suas vidas passadas. O longa-metragem tailandês já ganhou prêmios de melhor filme e fica em exibição até este domingo com a entrada franca. O projeto Pôr do Som apresenta hoje na Estação das Docas o coral Cordeirinho de Deus. O espetáculo de Natal é composto por crianças da creche Casalar Cordeirinho de Deus. A apresentação começa às 18 horas e a entrada é franca. E a TV Nazaré transmitirá amanhã ao vivo a celebração de Natal às 9 horas da noite. No domingo, missa será às 7 da manhã e às 7 da noite. Nascida na região do Xingu, no Pará, a cantora Joelma Cláudia já ganhou seu espaço em todo o estado. O talento, a arte desta cantora está no nosso bate-papo musical de hoje. E no bloco do bate-papo de hoje, a presença da cantora Joelma Cláudia, natural de Altamira, que vai conversar com a gente agora e falar melhor um pouquinho sobre a sua história, sobre esse mundo artístico. Como foi para você descobrir esse talento? Foi através do meu pai que fazia ensaios da banda evangélica Assembleia de Deus lá em Altamira, dentro da nossa casa. Então, todas as vezes que o ensaio acontecia, eu fazia parte e aquilo foi entrando. E eu acabei fazendo parte desse mundo musical através, de fato, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. A gente sabe que não é fácil uma pessoa que mora num município distante, do centro aqui da capital. Como foi essa experiência para você chegar aqui e conquistar o mercado? Foi super difícil, né? Acho que até para as pessoas que moram aqui em Belém e enfrentam essa dificuldade, porque o mercado é super competitivo, independendo do seu ramo trabalhístico. E os músicos, artistas aqui em Belém, eles entendem que o outro artista é um concorrente não aliado. E a gente acaba ficando mesmo na correria sozinho, além de ter que fazer produção de si mesmo, né? Você tem que cantar, você tem que ser o artista, você tem que ser o produtor. Aí, se você não fizer isso, meu bem, você fica para trás. E durante já todo esse tempo de trabalho, CD lançado? Um disco lançado, graças a Deus, completamente vendido, aceito. E a gente agora está lançando o DVD, que é esse disco ao vivo, que foi gravado lá em Altamira, agora em janeiro de 2012. E foi a principal música? Dias Assim, que foi a primeira composição da Joelma, né? E foi aquela que a rádio mais tocou, tocou durante um ano, nas rádios de Belém. Ela é o nosso carro-chefe de sempre. Tem como dar uma palhinha para os nossos telespectadores? Com certeza, a gente já vai fazer um pouquinho dela. Vamos lá, então. Um dia sol, um dia chuva, um dia casa, outro dia rua. Um dia chique, um dia nua, um dia só, outro dia sua. Um dia temendo o tempo, outro dia está contra o vento, um dia está sem dinheiro. E nesses oito anos de experiência, você ainda pretende galgar sonhos, tipo, mostrar o trabalho não só em Belém, mas fora daqui? Sim, com certeza. A gente tentou fazer o Afro-Brasilian Artists, que é um projeto lá em Washington, no primeiro semestre de 2011. Não conseguimos, pelo visto que não nos foi dado lá em Brasília. Mas agora, em 2012, a gente já tem esse convite, vamos tentar chegar lá e levar a música paraense para um projeto brasileiro em Washington. Como é que está a sua agenda? Bom, a minha agenda é quinta-feira, Estação das Docas, lá no Marujos. Toda sexta-feira, aqui no Old School, Rock Bar, 10 horas. Sábados, no Veneza, também, às 10 horas. Você também tem uma segunda música agora desse trabalho, que está estourando, né? Chama-se Sexta-feira. É. Sexta-feira, e eu vou convidar o meu amigo Gibson Landim para vir mostrar para vocês aqui. Sexta-feira, me veja, me dê só uma bandeira A lua nos braços do mar Já que hoje é sexta-feira Deixa de queiro ou não queiro Querendo, querendo te amar Eles não entendem Nunca te viram sorrir Não entendem Nunca te viram sorrir Belíssima música, trabalho super maneiro Agora explica para a gente Qual é a sua avaliação desse primeiro trabalho? Olha, Ivaldo Numa época, MP3 Onde a música tem uma acessibilidade Muito maior do que A época que eu comecei a cantar, né? Na igreja, quando eu era criança Então eu te dedico que O disco ser vendido em menos de um ano Para mim foi a grande surpresa E essa é a grande resposta Tem pessoas que cantam até hoje A gente vai fazer shows Elas pedem dias assim Elas pedem outras canções Que a gente vai apresentar aqui E isso para mim é uma surpresa Porque a música nunca é velha Ela sempre se renova Aliás, não existe idade para a música E essa música foi gravada em 2009 A gente está terminando em 2011 E as pessoas continuam pedindo Pedindo a mesma música Então para mim A grande resposta foi O disco ter sido vendido Em menos de um ano Numa época, MP3 Mas não nos sai assim com pressa Não terminamos a conversa A gente ainda tem muito o que dizer Os dias passam A gente fica se atropelando na saída Copiando o personagem de TV A gente encerra o Nazaré Notícias de hoje Com a música da Joelma Cláudia Natural de Altamira Para você Um bom final de semana E até segunda-feira Um dia está sem dinheiro Outro dia louca por inteiro Um dia mal dizendo as regras Outro dia... 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 Obrigado.